Já estamos de volta com a sua revista Eletrônica Jair, um grande abraço para você que já foi lá na nossa página do Facebook, já deu sua curtida e deixou o seu comentário. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua participação. E a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos está promovendo a corrida para combater a homofobia e diminuir os índices de crimes contra a população LGBT. E aqui ao meu lado está o secretário Luiz Mar Bonatis, ele é secretário da Justiça e Direitos Humanos do Estado do Amazônia. Secretário, boa tarde e seja bem-vindo ao Amazônia agora. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui participando desse programa que é o de maior audiência que nós temos no Estado. Com certeza. Secretário, vamos falar um pouco dessa corrida, de onde foi que surgiu, de onde foi que foi o ponto de partida para a Secretaria estar realizando essa corrida. Olha, o próprio governo federal, somente a partir de 2012, realmente resolveu se preocupar com esse gravíssimo problema. Foi feito o primeiro levantamento oficial em 2012, onde nós tivemos no Brasil 338 casos de homicídios na comunidade LGBT. E nos preocupou porque o Amazonas, ele está como o Estado da região Norte com o maior número de casos. Nós tivemos 15 casos registrados em 2012. Já em 2013, segundo dados da Secretaria de Segurança, não faz parte dessa pesquisa, mas sou uma pesquisa da nossa Secretaria de Segurança, houveram 13 casos de homicídios, só homicídios, contra a comunidade LGBT. Isso é um número muito grande, certo? E o governo do Estado tem se preocupado muito com esse problema de reduzir o índice de criminalidade e combater realmente essa discriminação. E nós, enquanto Secretaria, em conversa com o governador José Mello, na época, na época era vice-governador, nós conversamos com ele. Nós resolvemos partir para essa empreitada de fazer com que, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, as pessoas pudessem realmente olhar esse problema tão sério. E resolvemos promover esse evento, que é uma corrida que se realizará no dia 17 de maio, que é o dia que foi, é uma homenagem a esse dia, em 1992, foi retirado da Classificação Internacional de Doenças, o homossexualismo, certo? Passou a ser homossexualidade, ele deixou de ser doença, considerado uma doença. E, em razão dessa data, que é uma data nacional de combate à homofobia, nós aproveitamos a data e resolvemos aproveitá-la para realizar esse evento. E, Secretaria, é importante também mostrar para a população que essa corrida é um ato de cidadania, não é? Isso. É um ato de cidadania, lutar contra a homofobia, até rima um pouco, mas realmente é um problema muito sério. Nós temos que acabar com essa discriminação, passar a olhar essas pessoas como pessoas normais, nossos irmãos. Sim. E, realmente, dar esse avanço, esse avanço social para o nosso país. E a corrida vai ser realizada, o senhor falou, no dia 17, né? 17 de maio, ela, 5h30 da tarde, saindo do CMA, da frente do CMA, ali na cidade da Ponta Negra, indo até o Anfiteatro da Ponta Negra. E, logo em seguida, haverá um show, tipo Sunset, com quatro DJs de fama internacional, que irão, realmente, fazer a animação do público até a hora que for necessário. E quem quiser participar dessa corrida? Nós abrimos, inicialmente, 3 mil inscrições, elas se esgotaram em menos de 48 horas. Nós estamos, a partir de amanhã, abrindo mais 3 mil inscrições. E, mesmo aquelas pessoas que não queiram entrar na internet, fazer a inscrição, mas queiram participar, do evento, ou apenas pelo lado esportivo, mas, principalmente, pelo lado da cidadania, da luta contra a homofobia, serão bem-vindos. Nós estaremos lá, às 5h, já com o DJ animando ali na abertura, certo? Aquelas pessoas que não queiram correr, mas queiram caminhar, fazer essa caminhada, também, em prol da luta contra a homofobia, serão muito bem-vindos e, com certeza, irão gostar muito do show, que são, realmente, DJs muito bons que foram contratados. E, secretário, além dessa corrida, a secretaria vai desenvolver outras ações em questão desse movimento LGBT? Ah, já vem desenvolvendo. Agora, em janeiro, nós assinamos uma portaria onde permite, no âmbito da secretaria, que as pessoas, a comunidade LGBT, possa usar o nome social em todos os documentos. A secretaria de Segurança, também, uma ação do governo do Estado, ela incluiu, agora, no boletim de ocorrência, um campo onde você pode fazer a sua opção de gênero, bem como fazer o registro do nome social. Isso, além de dar dignidade, isso, inclusive, facilita o trabalho da polícia, porque, no caso de uma investigação, você já pode direcionar, realmente, o fato, muitos dos crimes que houveram no passado deixaram de ser, às vezes, apurados, por falta de uma informação importantíssima como essa, poderia complementar e levar, realmente, direcionar a investigação. Então, isso é importante, não só para a dignidade, mas também para facilitar o trabalho policial. Ok, secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença e parabenizar a secretaria por estar tomando essa iniciativa de realizar ações como essa aqui na nossa cidade. Muito obrigado e esperamos contar com todo o apoio da população, esteja lá maciçamente nesse ato de cidadania na luta contra a homofobia. Com certeza. E para você rever a nossa entrevista, é só acessar youtube.com.br canal AmazonSat ou logo mais, lá na nossa fanpage, no facebook.com.br Amazonia agora e você vai conferir, na íntegra, a nossa reportagem de hoje. E se você também quiser mais informações, a gente vai estar disponibilizando lá no nosso site. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Música